É Mágico É Mágico É Mágico É Mágico É Mágico É Mágico Sabe de mim, como o silêncio e meus pensamentos. Fala com os olhos, quando me olham, eu não aguento. E fico assim, em suas mãos, feito menino. Às vezes acho, que você é dona, do meu destino. É mágico o instante em que eu te encontro. Sou sempre louvado por seu beijo, que tem sempre a emoção da primeira vez. Que deixa as mãos suadas de desejo. Eu quero sempre mais, te amar outra vez. Você tem tudo a ver com a minha vida. Não é mais impressão, a conhecer. Sabe de mim, como o silêncio e meus pensamentos. Fala com os olhos, quando me olham, eu não aguento. E fico assim, em suas mãos, feito menino. As vezes acho, que você é dona, do meu destino. Sabe de mim, como o silêncio e meus pensamentos. Fala com os olhos, quando me olham, eu não aguento. Fala com os olhos, quando me olham, eu não aguento. As vezes acho, que você é dona, do meu destino. É mágico o instante em que eu te encontro. Sempre aprendeado. Sempre aprende o instante em que eu não aguento.